O vôlei é um dos esportes em que o Brasil mais se destaca nas competições. Nos últimos 10 anos, as seleções brasileiras colecionaram diversos títulos internacionais e trouxeram várias medalhas para o país. Na Liga das Nações, substituta da Liga Mundial, a equipe feminina venceu em 5 oportunidades, enquanto a masculina venceu em 2. Agora, os times se preparam para a Olimpíada de Tóquio, que acontece ano que vem. Nas últimas Olimpíadas, as seleções feminina e masculina de vôlei do Brasil tiveram bons resultados, com medalhas em Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro, as seleções chegam também como favoritas para as Olimpíadas de Tóquio ano que vem. Então, eu acho que hoje a seleção masculina está bem encaminhada para Tóquio. Tanto que agora, ultimamente, o último campeonato que eles venceram, de forma invicta, que foi a Copa do Mundo, mostrou muito o poder dessa renovação. Todos os jogadores da seleção passam pela base, mas o Brasil vem enfrentando uma certa dificuldade, sobretudo em obter bons resultados nas subcategorias, principalmente por causa da falta de investimentos. As federações estão se vendo obrigadas a se estruturarem para mudar esse cenário. Tanto a Federação Paulista como as outras federações dos outros estados estão entendendo que o melhor é ali a base, o melhor é a iniciação, o Pré-Mirim, porque de lá você consegue trazer frutos para alimentar as outras categorias assim. O Brasil vai otimista para as Olimpíadas ano que vem, mas após Tóquio, e independente do resultado, o trabalho recomeça com a renovação das equipes.